Nós estamos aqui na DENARC, a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, para mostrar uma ação que foi realizada na manhã desta quarta-feira pela DENARC, também os policiais da Terceira Regional e o Grupo Especial da Polícia Civil aqui no Acre, o CORE. Aqui nós vamos mostrar agora, olha só, tem uma chave de um veículo que foi apreendido, também tem munições, uma pistola 380, balança de precisão, entorpecente e material para embalar também entorpecente. Esse material foi apreendido no ramal 5000, que fica na estrada AC-10, mais conhecida como estrada de Porto Acre. O delegado Igor Brito está à frente dessas investigações e vai falar com a gente sobre esse assunto. Delegado, como foi então que vocês chegaram até esse material? Foi por meio de um mandado de busca e apreensão, inclusive duas pessoas foram presas em flagrante. A Polícia Civil, em cumprimento da mandado de busca e apreensão, logrou este em prender em flagrante duas pessoas pela prática do crime de tráfico de drogas e também de posse de arma de fogo. Na ocasião, durante as investigações, levantou-se as informações de que dois homens, na estrada de Porto Acre, no ramal da 5000, estavam praticando o crime de tráfico de drogas. E nesta data, confirmou-se a prática de idênticos delitos. Vê-se que a ação foi exitosa, houve a pressão da arma de fogo, insumos destinados ao preparo e também à embalagem do entorpecente. Agora, delegado, o que vai acontecer com eles? Eles agora ficam à disposição da justiça. Como é que vai funcionar a partir de agora? Será feito o procedimento flagrancial aqui dentro das delegacias. Eles serão encaminhados ao Poder Judiciário, onde serão submetidos à audiência de custódia e, posteriormente, responderão ao processo judicial. Eles já tinham passagem pela polícia? Em relação a um deles, tem-se a certeza de que, quando menor, ele já praticou o crime de roubo e, posteriormente, já tem anotações pela prática do crime de tráfico de drogas. Mais pessoas, a polícia acredita, que podem estar envolvidas nessa situação do tráfico de drogas ali na região? Não se tem dúvidas. A Polícia Civil, ela continua investigando, conta com o apoio da população. Temos um canal aberto, né, já de contato com a população para efetuar as denúncias. E a pessoa que, assim, o fizer, terá a sua identidade preservada. A gente não vai parar, vamos continuar com as investigações, visar identificar as outras pessoas que também têm envolvimento com essa prática, o crime de tráfico de drogas, em relação específica a essas duas pessoas. Com a imagem de Sidney Torres, Jardel Angelim, para o Gazeta Alerta. Com a imagem de Sidney Torres, Jardel Angelim, para o Gazeta Alerta. Com a imagem de Sidney Torres, Jardel Angelim, para o Gazeta Alerta.